O Invalde com a Travessão da Selva Fria Já farejaram as pegadas na bandilha São duas raças condenadas de uma guerra É temporada de caça É parte 2 da Alcateia Essa é uma história que o final é imprevisível Mas desde o início os lobos são perseguidos Uma espécie que até hoje vive extinta E estão em todo lugar Espalhados na neblina Refugiados que acamparam nas aldeias Se misturaram protegendo as ovelhas Uma aliança feita no vale dos ossos Seu instinto é matar E morrer por seu território Na hierarquia a lealdade vem primeiro Mas simpatia mostra quem tem rabo preso Dentro da jaula tem seus acertos de conta Não adianta arrosar Que essa raça te avança É temporada de caça Mas essa é uma raça que não quer ser presa Lobos não se intimidam Cuida do matilha Que a lua tá cheia É temporada de caça Mas essa é uma raça que não quer ser presa Lobos não se intimidam Cuida do matilha Que a lua tá cheia Mas quando o bando entra em cena Tudo se baseia É o sorriso da zina Ou o choro das ovelhas Muitos não sabem a origem de uma alcatéia Com uma sombra do inipotente Temos o rei da selva A lua cheia É os olhos do grande leão Observando a crueldade Feitas pelo cão Bem-vindo ao mundo selvagem Os cois já têm com medo E os lobos com visão noturna Têm os olhos vermelhos É temporada de caça Mas essa é uma raça Que não quer ser presa Lobos não se intimidam Cuida do matilha Que a lua tá cheia É temporada de caça Mas essa é uma raça Que não quer ser presa Lobos não se intimidam Cuida do matilha Que a lua tá cheia É temporada de caça A lua cheia da glória E a lua não vai Lobos não se intimidam Cuida do matilha Que a lua tá cheia Obó ... ... ... ... ... Obrigado.